Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se eu tô bonitinho na foto, rapidinho gente Tô aqui na 5 de Maio Bairro Andrinho do Porto Eu achei pertinente filmar isso aí Porque Aqui é um drama É um drama vivido pelos comerciantes Com as lojas, né? Porque os ônibus passam Não sei se vocês estão percebendo Eles levam a água A força d'água acaba arrebentando as lojas Então as pessoas tem que colocar um carro na frente Pra poder evitar que as portas sejam arrebentadas Porque o pessoal do ônibus Tem que cumprir o seu horário O pessoal do ônibus tem que fazer o seu serviço Porém, o comércio não pode ficar com a porta arrebentada Eu acho muito correto Essa atitude Acho que tem que ter um pouquinho de paciência De todos, né? Dos moradores Das pessoas que estão usando aí O transporte público Mas infelizmente, cara, não tem como Os ônibus passam de qualquer jeito mesmo Arrebentando as portas Isso é fato, não ajuda A água entra na casa das pessoas E isso acontece há décadas mesmo Aqui é o bairro de Rio de Janeiro do Porto 5 de maio Não tem como Isso aqui acabar A não ser com novas galerias Vocês já sabem disso E o pessoal evitar de ficar jogando lixo nas esquinas Tá bom, pessoal? Não tem como falar que a culpa É do Washington, do Zito Do Alexandre Do Bolsonaro, do Lula Não tem Isso aqui é um pacote que precisa ser feito Um pacote de obras E um pacote de educação com os moradores, né? Os moradores precisam ajudar também Mas, como vocês estão vendo Filmei quase todas as ruas aí do bairro Todas elas precisam de manutenção Da prefeitura Do Estado Seja lá O raio que o parta, né? Cá entre nós Colocar a culpa em uma pessoa Ou no poder público É muita Covardia nossa Inclusive intelectual Porque Nós divulgamos também aí Muito lixo Na calçada Que os próprios moradores jogam Tá bom? Essa é a página do bairro Rio de Janeiro do Porto Né? Divulgamos aí o que achamos interessante Lá atrás vem o ônibus, ó Eu tava lá atrás agora No vídeo anterior E aqui Infelizmente Né? Aqui infelizmente Os comerciantes estão com a razão Eu sei que tem moradores Dentro do ônibus Que precisam chegar ao seu trabalho Mas tenham paciência Se vocês estiverem vendo aí Porque Caxias tá tudo parado E ele não consegue passar pra lá também Ele tá parado aí Mas não vai conseguir chegar do outro lado Ele só vai rodar até na esquina Então não adianta ter pressa Ficar nervoso Porque Ele só vai passar aí uns 500 metros Ele vai ficar parado Nilo Peçanha parado Manuel Teles parado General Salão Ribeiro parado Então fiquem tranquilos Que vai dar tudo certo Tá bom? Gente Que página, né cara? Meu Deus do céu Estou um pouco chateado Porque estou sem meu óculos E vocês sabem que eu fico chateado Como eu fico sem óculos Tá bom? Um beijo a todos Compartilhem esse vídeo Se achar que deve Se não der Sai da página Vai procurar o Caxiência Tá? Um beijo pessoal Vamos junto Um abraço Tchau Tchau Tchau